3 jogadores na barragem do Nova Iguaçu Autoriza o árbitro Sérgio Mota bateu direto pro gol Maneiro, mas se recuperou Valfrido, Obrace, de longe a batida Defesa de Zé Invicto na 2 Tem bola parada, o Oeste caiu pra fazer a defesa Mais uma vez o Dalton Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez O lado de Lute A preacher vai trabalhar Meus Onde de Lute Onde de Lute Onde de Lute Onde de Lute Ember Um O que é isso? . 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 E aí O que é que é isso? E aí Agora vamos ver o tempo, vamos ver o tempo. Esse jogo é muito危険. Acabou voltando para o Sérgio Mota. Dominou. Tentou se livrar. Bateu direto. Aderlan. Tocou para Sérgio Mota. Vai bater Marcelo Rangel. Espalda o goleiro do Goiás. Dominou. Tocou do lado para Sérgio Mota. Bateu direto. Dumas vai no sacrifício. Sérgio Mota. Bateu. Emerson soltou a bola. No rebote. Sérgio Mota recebeu. Bateu direto. Everson. Moacir. Sérgio Mota. Vai bater direto. Rodol. Não vai bater não. Tocou no meio. Sérgio Mota. Girou. Bateu. Rodol. Eric no meio. Sérgio Mota. Vai bater direto. Defendeu. O Ricardo no meio. Dominou. Ajeitou. Sérgio Mota. Defesa do... Ricardo de direita. Vem Sérgio Mota com o pé esquerdo. Marcelo Rangel soltou. Olha o goleiro. Vem se tira na... 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 A CIDADE NO BRASIL